Olá pessoal do canal serviço de jardinagem estamos aqui com mais um vídeo para você como eu disse que viria com o próximo vídeo falando sobre as vantagens e desvantagens da grama natural o custo desta grama de instalação é mais baixo que a grama né o relvado é mais mais em conta do que você instalar fazer a instalação da grama sintética a aparência se bem cuidada e condições favoráveis a aparência é muito é muito melhor do que a da grama sintética ela age como uma cobertura para o solo e protegendo contra erosões além disso ela libera oxigênio no do ar gente outra vantagem da grama natural bem como de algumas outras plantas é que ela na por ela ajuda na purificação do ar e a temperatura a grama natural se mantém fresca ao toque ela pode esquentar um pouco durante o dia mas não como a grama sintética o custo de manutenção é mais alta claro porque ela precisa fazer o trabalho de implantação e também de manutenção precisando de alguns tipos de equipamentos né alguns usando gasolina outros usam gás e assim precisa é de ter mais custo então se você não tem condições ou tempo para você mesmo cuidar do seu jardim essa não é a sua melhor opção a grama ela precisa de sol pelo menos como se diz na linguagem do jardineiro de meio sol ou seja pelo menos quatro quatro horas de sol por dia porque ela precisa é do sol para ela sobreviver a gente a aparência não é tão fácil mantê-la se tivermos em lugares mais seco manter uma boa aparência precisa de bastante água do adubo e dá bastante trabalho mas vale a pena porque ela traz resultado extraordinário em compensação nenhum material tem o mesmo efeito de grama lá tudo tem o mesmo efeito da grama natural do que se refere a conforto térmico a terra e as folhas refrescam o ambiente proporciona uma sensação mais agradável do que a a grama sintética não tem nem comparação no caso de esquentar demais é só esguinchar o gramado com água pode ajudar a amenizar o calor e do ambiente no celular ao redor da sua casa e outro ponto muito positiva que ela ela é absorve o CO2 e produz oxigênio os gramados absorvem o gás né o gás carbônico CO2 e metabolizam no processo de fotossíntese fixando o carbono no solo e liberando oxigênio no ar por exemplo uma área de 230 metros quadrados de gramado é pode absorver dióxido de carbono e liberar oxigênio o suficiente para manter uma família de quatro pessoas reduz a poluição as gramas são muito eficientes na redução da poluição pois filtram a capturando e remove poeiras e sujeiras encontradas no uso do ar gente ter a grama natural é muito mais é melhor do que você usar a grama sintética isso é na minha opinião ir a sua opinião que você acha manter a grama natural é uma boa que você acha nas vantagens dela e nas suas desvantagens deixa aí no comentário se você também gostou desse conteúdo também deixa o like se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e também passe esse conteúdo para frente porque tem gente aguardando tirar suas dúvidas no que diz respeito ao seu terreno ao redor do seu quintal para instalar uma uma relva sintética ou uma relva natural que vantagem tem que desvantagem tem então o que você acha melhor no seu terreno na sua casa você colocaria esta grama natural ou usaria a grama sintética você que não viu o vídeo sobre a vantagem e as desvantagens da grama sintética vai aparecer agora no card o link do vídeo sobre a relva sintética grama sintética se for o caso que você se você acha que seja melhor para você então assista lá o conteúdo e também deixe o seu comentário lá então até o próximo vídeo e continue assistindo os vídeos por aqui até logo abraço